Relax, viagens e turismo, com sucesso enorme no Disque Passagens Aéreas, né Silene? Isso mesmo. Vocês estão conectados a várias companhias? Isso, todas as companhias aéreas, nacionais, você pediu, a gente olha no sistema, vê os horários e a gente vai oferecer pra vocês as melhores tarifas. E olha, você não precisa se deslocar até o aeroporto, até o centro de cidade. Gente, eles entregam a passagem aí na sua casa, na sua empresa e com um preço muito legal e com facilidade de pagamento. É, isso mesmo. Então é com conforto que você vai comprar. E passagens internacionais, eles também têm disponíveis, é só você ligar e pedir todas as informações, tá? Agora, além dessa moleza que vocês dão pro cliente, tem alguns pacotes gostosos, né, pro pessoal aproveitar. Pra Lodimel, o que você sugere? Hotel Transamérica, apretamento da TAM, oito dias, incluindo passagem aérea, ida e volta, transporte a aeroporto, hotel aeroporto, sete noites de hospedagem, com café da manhã e jantar e bebidas não alcoólicas inclusas. Gente, é naquela ilha de Comandatuba Bárbara. Isso mesmo. Olha, esse pra Noite de Núpcias é 10 e se você fechar esse pacote, você tem a cortesia da Noite de Núpcias no Transamérica aqui de São Paulo, tá? E lá várias regalias. Só pra você ter uma ideia, a partir de R$ 1.270,00 em apartamento duplo com 5% de desconto à vista ou 1 a 3 chequinhos ou então 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Só pra esse final de semana de 6 e 7 que tá lotado. Os outros não, tranquilo. Porto Seguro, um pacote bem baratinho de oito dias, a partir de quanto? R$ 3,98 por pessoa ou 1 mais 3,99,50. Em apartamento duplo. Gostou? Liga, diz que passagens aéreas de segunda a sexta, das 8 às 7, sábado e domingo, das 9 às 3, no 214-0638 e 258-8570. Tem tarifas especiais para grupos, eventos, escolas, entrega, domicílio, que isso é o máximo. Liga, relaxa.